Música Sejam bem-vindos ao canal, vamos para mais um vídeo, quarto vídeo aqui da série de gameplays de carnaval Estou aqui jogando um CSGO, vamos lá, você que ficou em casa durante o carnaval, não quis viajar, está colocando os jogos em dia aí E eu estou morrendo aqui, vamos ver se a gente consegue pelo menos matar mais do que morre Tem aí um saldo positivo pelo menos Vou pegar as armas aqui de bônus para ganhar uns pontinhos a mais, sempre bom Ó, matamos um aqui O cara está nascendo aqui, ó Matei ali, não tive fair play nenhum, mas enfim Ó, matamos mais um aqui, pena que já acabou o tempo, né, de bônus dessa arma É, morri aqui Nossa Tentar pegar uma sniper aqui Ah, estou matando alguns aqui com sniper aí Vamos continuar por aqui Pô, atirei na cabeça do meu amigo aqui É, morri É, morri O cara veio aqui tentar me matar na faca Levou um tiro na cabeça, na cabeça não, mas morreu É, morri Vamos pegar um rifle aqui É, morri aqui Tá dando umas travadas aqui, deve ser porque O Audacity está gravando aqui, está puxando bastante, não sei porquê Não sabia que ele era tão pesado assim, mas enfim Pô, meti bala no cara e não morreu Aí, de novo Matamos dois aqui É, morreu Cadê o cara? Estava aqui Que triste Que triste O cara me ajudou ali, matou aqui Vamos ver se tem alguém aqui Vamos ver se tem alguém aqui Cadê os cara? Cadê os cara? Cadê os cara? Aumentamos dois aqui Morri Matei dois aqui Ah não, vou pegar essa arma da vez mais É muito ruim Nossa, veio 3 ali Vamos por aqui Matar um aqui, ó O cara tava de Snipe É, morri Vou pegar esse Shotgun aqui pra ganhar umas pontinhas De longe fica meio difícil, né? É, morri Vamos pegar... Vamos pegar o P90 aqui Só pra brincar um pouquinho Se a gente sobreviver, né? É, de longe ela é meio ruim Vamos bater um aqui Matei outro aqui Negev de novo não Ó, tem um ali Poxa, não matei Matei dois aqui Bem que fala que essa P90 é roubada, né? Nossa Bom, então vamos com... Com essa arma que eu nunca sei o nome Ó, minha M4A1 Sei lá Sei lá Ó, matamos dois aqui Acredito que eu não matei Acredito que eu não matei Ó, vamos pegar a Rambo aqui É, a Rambo é meio difícil matar ela de longe, né? É, vamos com a Augie, acho que é essa o nome dela, não sei Não é possível Não é possível Não é possível Vamos pegar a Sniper aí de novo Vou pegar aqui a Shotgun, que é a arma da vez Não é possível Não é possível Três Ships já te ganha e o cara não morreu É, terminou aqui, fiquei em terceiro Matei 40 Eu morri 32 Tá bom, não ficou com saldo positivo Bom, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Espero que estejam gostando dessa série de gameplay de carnaval Se gostou, deixa o seu like e se inscreva para mais vídeos e até a próxima Fui!